Bom, eu vou continuar utilizando essa arma, mas isso faz eu pensar aqui sobre o que utilizar. Será que não é melhor simplesmente reduzir o meu peso e trocar esse talismã pelo talismã de machado? Porque eu sei muito bem que... Isso aqui não é tão útil assim. Eu sei muito bem que isso vai ser uma ajuda, mas eu vou receber dano extra. Então, isso só me deixa em dúvidas. Não, não, não. Quando eu tiver mais fontes de dano para multiplicar, eu vou realmente fazer aquilo. Enquanto isso, vamos para a base das antigas ruínas, porque a gente tem coisas para fazer aqui. Especificamente, eu me lembro que se você subir por aqui, nessa direção... Oh, olá! Quantidade multiplicada de runas. Fantástico. Tem uma coisa que eu esqueci completamente de fazer aqui, que é importante e fez eu desperdiçar coisas. Mas, ao invés de camarão, vamos colocar aqui... Medalhão de chifre dourado. Oh, isso aumenta a descobertura. Ok. Medalhão de chifre dourado. Absolutamente vai ser algo que eu vou utilizar quando eu derrotar alguns inimigos aqui. Todo mundo sabe que é bom. Todo mundo sabe que é ideal. Todo mundo sabe que eu estou... Oh, oh, oh! Escutando uma cintilação ali. Ok. Como é que eu não tinha reparado nisso antes? Eu não sei. Mas pouca... Oh, meu Deus! Só dois R1 foram suficientes para causar aquilo? Absolutamente insano. Ei, tome essa. E essa. E essa. Ok. Você tem muito mais postura. Isso é certeza. Ok. É um pouquinho impressionante. Não há dúvida alguma sobre isso, mas... Ok. Você aqui. Será que eu consigo te acertar? Ei! Belo arremesso. E arremesso disperso? Peraí. Arremesso disperso não é tipo... Uma cinza de guerra que é completa tranqueira? Eu vagamente me lembro que sim. E é. Eu definitivamente segui na... Direção errada. Tipo, não tinha um lugar aberto que tinha um penhasco? Que era possivelmente um beco sem saída? Acredito que sim, mas ao mesmo tempo... Oh! Não. Aqui é a direção pela qual eu vim e... Eu simplesmente me confundi completamente. Feito um idiota. Ok. Tudo bem. Deixa eu reiniciar tudo aqui. Valeu a pena para eu ver aquela cinza de guerra. Eu estou segurando isso com uma mão só. Bom, quer saber? Eu acho que o que eu vou fazer aqui é demonstrar aquela cinza de guerra. Porque eu vivo sempre me confundindo ali sobre o que fazer. Eu não sei, mas... Não dá para utilizar com isso aqui, na verdade. E é. Parece que não. E isso me frustra nesse momento. Ok. Deixa para lá. Eu só queria demonstrar uma cinza de guerra como ela era ruim. Nossa, mente. Ruim para... Eu não sei. Pode ser que seja bom para PVP, mas eu não tenho como realmente afirmar isso aqui. Olha esse lugar aqui. Realmente parece com o tipo de lugar que você deveria escalar até o topo aqui. Eu sei que não tem item nenhum aqui. E isso é um erro de escalar. Mas eu vou fazer isso mesmo assim. Porque... A curiosidade é grande. Mas não o suficiente para eu morrer aqui e desperdiçar um arco de runa. Ah... E é isso. Mais decorativo do que qualquer outra coisa nesse momento. Meu, como é que eu consegui fazer tudo aquilo sem morrer de alguma maneira? O jeito que o Torrent estava deslizando ali como se... Manteiga tivesse sido estregada nas patas dele. Foi algo, certamente. Mas também estregar a manteiga nos cascos de um cavalo iria diminuir tanto a aderência. Bom, depende do... De onde ele estaria, é claro. Mas ok, quer saber? Tanto faz. Se eu não me engano, esses golems são imunes completamente a sangramento. E o motivo disso é que... Bom, eles não têm sangue. Como é que você teria hemorragia se você não tem sangue? Pois é, exatamente. Uau! Uma surra tremenda. Ok, tem um segundo camarada ali. Olá, camarada. Como vai você? Ok. Belo ataque. Um... E dois... Peraí! Não, ele sangrou definitivamente em uma única pancada. Meu, e tipo... Isso aqui não está sendo nem aumentado com arcano nem nada. Ou ele recebeu bem menos dama do que eu imaginava. Ok, tudo bem. Você será derrubado invariavelmente. Oh! Parabéns por essa. Ok. Rola, salta, pimba. E ah, foi o que eu imaginei. Foi o que eu imaginei. Não, pra falar a verdade, eu acho que esse cara aqui, como ele não tem um arco, é um inimigo que simplesmente tem mais ida e a gente consegue a alabarda do golem, que não interessa muito pra mim nesse exato momento. Ok, mas tudo bem. Essa... Essa arma aqui é extremamente boa. Não há dúvida alguma sobre isso. Vai chegar um ponto no jogo que eu vou ter que me forçar a utilizar armas diferentes. Só dizendo. Mas, é, eu me lembro da maior parte disso aqui. Você vai... Peraí, peraí, peraí. Aqui. Aqui onde está o mapa. Vamos para a esquerda. Se não, eu vou acabar me esquecendo e ter um penhasco aqui. Mas, hein? Ok. E é, é, lembra? Isso aqui é onde tem a catacumba, da neva e etc. E, basicamente, o que isso significa é que a gente vai ter que dar uma volta. Então, tudo bem. Me pergunte se dá pra utilizar aquele bug do teleporte que não faz o menor sentido pra você chegar ali de alguma maneira. Ou se isso sequer ainda funciona no jogo, porque eu sinceramente não sei. Mas, quer saber? Pouco importa. Nós conseguimos o mapa das ruínas de Raul. E, é, o lugar aqui é bem grande e eu... Ok. Existe esse canto. Peraí. Não, esse canto inteiro eu já investiguei. Eu investiguei isso aqui. Ah, sim. Tem uns ratos ali. E agora, seguindo por aqui, acredito que eu conseguirei um dos melhores talismãs do jogo. E aí eu vou começar a diminuir a minha situação de peso aqui com a armadura. Mas, ok. Vamos voltar para aqui, rapidão. Você não precisa nem procurar. Você não precisa nem procurar. Honestamente, me surpreende que isso não foi... Ah... Pateado de alguma maneira. Honestamente, eu acho que... Ah, simplesmente acharam que é... Era legal que isso existisse. Peraí. Olha só onde é que eu estou. Não era onde eu imaginava. Mas... É aqui, certamente. Com... Peraí. Isso aqui é... É... Exatamente o que eu imaginava. Isso aqui é uma arena de luta? Bom, aquele mausoléu vai ser só uma arena de luta. Igual aquele primeiro cara que a gente tinha enfrentado. Ah... Eu vou simplesmente dar uma cavogada aqui pelos cantos, primeiramente. Bom, não, não, não. Eu não vou cavogar pelos cantos, primeiramente. Porque eu sei que tem algumas coisas para a gente investigar. Ok. Vamos lá. Mausoléu Anônimo do Norte. Vamos utilizar o Elixir. Vamos utilizar o Voto Dourado. E vamos nos preparar para dar uma surra no Urso Vermelho. Ok. Ei, ei, ei. Peraí. Eu usei determinação. Como é que exatamente você simplesmente seguiu em frente para aqui? Ok. Ok. Muita calma nessa hora. Por que eu não defendi? Por que eu não defendi? De fato. Por burrice. Certamente. Ok, mas eu estou um pouquinho decepcionado com isso aqui. Só dizendo. Mas vamos lá. Elixir magnífico. E a luta vai... Ok. Estou rolando leve ainda. E a luta vai ser boa dessa vez. Ok. Você ataca. Contra-ataco. Contra-ataque 2. Ok. Pimba. Oh. Errei. Tanto faz. Oh, qual é? Sério? Meu. Tipo, tem Hyper Armor insana nisso. Mas mesmo assim, o resultado é meio triste. Às vezes. Ok. Ok. Uu. Rola para trás. Ok, cara. Estou um pouquinho perigoso para o que está acontecendo. Só dizendo. Ou isso foi um erro. Ok. Mas deu certo. Tipo, o problema aqui é que postura não é exatamente uma coisa super importante aqui. Ok. Cai fora. Ok. Se eu simplesmente for inteligente, tudo vai dar certo. Oh, qual é? Pensei que aquele ataque fosse bom, mas tudo bem. E aí é. Simplesmente continuando isso aqui. Cai fora. Beba. Defenda. Ui. Como eu errei? Como eu errei? Ei, 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 ei. Como assim eu errei? Isso não faz o menor sentido. Ok. Tonho vai simplesmente utilizar aquele encantamento, como se fosse uma boa ideia. E... Oh. Ok. Isso funcionou. Não foi o contra-ataque que eu queria a princípio, mas funcionou. O caso aqui, dessa arma, é que... Meu, eu nem sei o que eu ia dizer. O problema aqui dessa arma que ele tá utilizando, é que ele consegue fazer coisas desse tipo. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Absoluta vergonha. Mas sabe o que não vai ser uma absoluta vergonha aqui? Depende da cinza de guerra. Ok, vamos. Vamos ver. Eu não tinha utilizado o voto dourado ali, o que foi meio feio. Ah, deixa eu ver. Isso aqui... Tipo, posso atingir ele de longe, o que é super legal, sem dúvida alguma. Mas... A clava de pedra... Pode ser melhor nessa situação, não é? Ok. Utilizar o voto dourado. Meu, ter resistência aqui provavelmente não é ideal para esse inimigo especificamente. Mas, ei, eu vou tentar. Ok, quer saber? Acho que isso é, de fato, uma boa ideia. Olha só, já causei muito mais dano do que antes. Então, é só ficar spameando R1. Ok, qual é? Errar ele também não ajuda ninguém. Uh! Desde quando isso faz tanto dano? Meus olhos estão extremamente arregalados. Meu, pena não ter uma graça aqui para eu simplesmente... Poder trocar convenientemente minha cinza de guerra ali. Porque isso seria meio que ideal aqui. Ahn... Martelo não é viável ainda. O que é uma pena muito grande. O que tem que atacar de longe? Ahn... Isso tem corte giratório. É, e deixa eu testar isso aqui. Hum... Isto é uma cinza de guerra boa para isso aqui. Ok. Essa arma pode não ser exatamente a mais melhorada do mundo, mas... Eu acho... Ok, ok. Isso aqui vai ser mais lento, mas vai servir. Ok. Ele tem bastante Hyper Armor nessa situação, mesmo assim. Deixa eu cair forte. Não, eu sei que isso aqui não vai dar certo. Simplesmente... Porque... E é, eu preciso de... Coisa demais ali. E é, eu posso simplesmente ficar saltando para trás. Ok. Como que... Uh, câmera, câmera. Câmera, não me atrapalhe. Uop. Ok. Ah, droga, não deu certo. Ok. Tá na hora de dançar. Ok. Simplesmente... Não sai espomeando. Ok. Rola para trás. Covardia parece funcionar. Covardia parece funcionar razoavelmente bem. Ok. Cai fora depois de terminar aquilo. Oh, isso foi lento. Ok. Pula e ataca. Manda um L2. E cai fora. Um. Dois. Ok. Não dá para continuar atacando nessa situação. Bom de se saber. Ok. Dano é pouco, mas está servindo. Apesar de tudo. Eu tenho a vantagem do alcance. Ok. Eu estava longe o suficiente. Meu, ainda não sei como aquilo tinha completamente acabado ali comigo. Porque ele tentou utilizar o frasco mais de uma vez ali. O que exatamente tu estava fazendo, irmão urso? Eu não tenho certeza. Mas é algo que me enche de confusão. Oh, 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 oh. Ok. Os R2 do cara são perigosos. Oh, peraí. Grande. Rolar para trás ali é grande. Oh, meu Deus. Eu estou levando uma surra. Eu simplesmente entrei aqui nessa luta pensando. Ah, isso aqui vai ser tranquilo. Isso aqui vai ser moleza. Mas não. O fato dele simplesmente sair atacando várias e várias e várias e várias e várias vezes. É algo que acaba comigo. Ah, eu também não estou utilizando a minha melhor arma. O que definitivamente é algo que me atrapalha muito. Ok, agora observem. Como isso aqui vai ser uma situação completamente diferente. Agora que eu tenho isso aqui. Começando com o belo do R2. Seguido por um outro R2. E um L2. Ah, virou só. Já está bem diferente imediatamente. Ah, ele me acertou ali. Eu sei. Está tudo bem. Ei, ei, me ataque. Oh, qual é, cara? Sério? Uau, eu tinha defendido tipo umas 300 vezes ali. E eu pensei. Ok, agora é a hora do contra-ataque que vai fazer grande sucesso e não fez. Se eu tivesse contra-atacado ali, eu acho que eu teria feito mais de 3 mil de dano. O que seria tremendo, sem dúvida alguma. Minha única fraqueza dessa arma aqui é a impossibilidade de colocar, sei lá, um cebo sangrento. Ou sei lá o quê. Não é essa mente, eu não sei porque eu não estive utilizando os cebos aqui exatamente, mas tanto faz. Vamos lá, começar. Ok, belo início. Ok, isso é um combo longo pra caramba. Ok, vai pra trás. Bebe. Uou! Ok, muita calma nessa hora. Eu estou fracassando miseravelmente. Ei, tome essa. E tome essa. Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou, burrinho? Quem mandou? Uh! Rola pra trás. Beleza. Ok. De graça. De graça. Ok, ele me ataca. Ok. Ótimo. Oh, pensei que aquilo fosse funcionar. Meu, ele é simplesmente um urso. Ursos não pensam. É por isso que ele está tentando beber quando não dá. E isso aqui é o que eu chamo de um sucesso. Pego no pulo. Ah, uau. Que surpresa. A arma que está no máximo é a melhor. Hum, eu poderia até aplicar um negócio ali, mas tudo bem. E a gente consegue a garra do urso vermelho, que é realmente algo bem legal, mas não algo que eu vou exatamente usar. Talvez eu até use depois. Eu não sei. Nada impede de eu utilizar. Mas eu vou simplesmente deixar um pouquinho de lado por enquanto. Ahn, yeah. Ahn, vamos ver aqui. Eu acho que isso possivelmente é um lugar que deixa a gente acessar algum outro com os itens. Eu sei que tem especificamente um item de pintura. Acho que de uma das pinturas que a gente tem, inclusive. Que eu posso conseguir aqui. Tipo, acredito que é aqui. Mas eu não sei se você tem que fazer existir alguma alteração aqui ou não. Então, se eu não me engano, você tem que enquadrar direitinho antes da coisa aparecer. E eu nunca realmente consegui fazer isso. Tipo, acho que a única pintura que eu consegui pegar é uma que te dá o item do coração de dragão de pedra. No jogo inteiro, foi a única que eu consegui identificar. E tipo, se eu não me engano, a maioria de coisas que você consegue são magias. Do tipo de inteligência. Então, não é exatamente a coisa mais rápida do mundo. E é essa ponte aqui. Acredito que eu consigo chegar lá a partir daqui. Mas eu tenho que cair em alguns lugares bem específicos. Que não são exatamente mais fáceis do mundo de identificar. Como aqui, por exemplo. Ah! Não. Não, absolutamente não aqui como exemplo. Meu, ter utilizado aquele arco de runa quando eu utilizei não foi a melhor ideia do mundo, né? Pera aí. Tem uma maneira... Não. Não, não, não. Acho que eu tô confuso. E é, pra você chegar ali é simplesmente a partir daquele forte que eu já explorei. Então, está tudo ok. E eu ainda não consegui nenhuma graça aqui. Coisa que eu meio que tinha me esquecido. Ok. Se esse é o caso, eu vou simplesmente voltar aqui com calma para onde eu comecei. Eu sei que perto de onde teve o vento tem uma graça que eu deveria utilizar. Se bem que eu não sei exatamente onde. Então... Ok. Eu pulei aqui como exatamente? Cadê o vento? Tipo, já está tendo uma tempestade tremenda. Aqui isso faz eu meio que me confundir sobre onde tal vento estaria. Ok. Estou no lugar completamente errado. É mais pra cá, né? Sim, já está... Ah, é o jeito que o torrento escorregou ali. Extremamente estressante. Ok. Estamos na base de Raul. E se eu não me engano... Ok. Eu posso estar confuso sobre uma coisa ou duas. Ok, que a Sveta não faz. Yahoo! Assim não tem erro nenhum. Eu sei que eu vou cair no lugar certo. Ok. Excelente. Posso seguir pra cá. Posso seguir pra cá. Quer saber? Explorar esse canto aqui... Provavelmente é algo bom especificamente pra esse momento. Mas eu sinto que... Sinto que eu cometi um erro aqui. Eu vagamente me lembro... Ok. Não. Ainda tem mais um vento que a gente vai encontrar num outro lugar que permite que a gente explore melhor essas ruínas. Não sei se eu estou correto. Não sei se eu estou errado. Mas logo, logo a gente vai descobrir. Ok. Ruínas da cidade do templo. Realmente legal. Bom, pra falar a verdade, eu estou acessando isso aqui pela direção completamente oposta da direção que eu costumo. É, é, é. Porque tem um outro caminho aqui que você pode tomar. Que se eu não me engano, é um caminho bem ruim de se tomar. E vocês vão ver quando for explorar ali. E vai ser muito fácil de se entender porque esse caminho é bem ruim. Você simplesmente segue aqui, cavalgando de boa, dando seus pulinhos e etc. Você encontra umas rosas, fica meio suspeito sobre isso. Olha só, olha só quem a gente encontra aqui imediatamente utilizando seus piores ataques que estão fazendo muito menos dano do que eu pensei que fariam. Ok. Eu esperava que eu fosse acabar morrendo aqui e felizmente isso não aconteceu, mas... E ah, tem um monte das peças aqui. Edição vermelha delas, inclusive. Ahn, e tenha muito cuidado. Ou, eu acho que isso aqui é o que eu quero. Isso aqui é absolutamente o que eu quero. Ahn, esse desvio aqui tem algum significado? Ou, eu podia ter chegado aqui através de outra direção? Ok. Legal. Existia aquela opção de caminho ali, mas... Ahn, ok. Tem um pássaro ali. Tem sequer algum item útil nessa direção. Ahn... Ou não, isso aqui tá começando a ser esse caminho. Ok, ok. Portanto, que tal não continuar por esse caminho? Continuar por ali? Realmente ruim. Não é algo que eu quero. E, ok. Isso aqui é algo que tinha me deixado realmente confuso subir aqui em cima. Porque da primeira vez que eu fiz isso aqui, eu não sei como, mas eu não vi que existia essa abertura aqui. Essa abertura que nos leva para cá. Um lugar que eu tava super confuso sobre como alcançar. Ok. O que é isso? É o Guerreiro Pássaro Divino Ornis, como cinza de invocação. Isso me decepciona um pouquinho. Eu vou ser perfeitamente honesto sobre isso. Eu pensei que isso fosse o talismã que eu queria. Não era o talismã que eu queria, como vocês podem perceber. Mas tudo bem. Paciência. Pra eu descer aqui, eu preciso utilizar isso sim. Honestamente, eu pensei que eu estivesse dando uma volta. Ou porque essa aqui... Ok, tá. Tudo bem. Eu sei. Eu sei como eu me perdi. Eu sei como eu me desorientei. Honestamente, esse lugar aqui foi um dos lugares nos quais eu mais fiquei perdido da primeira vez que eu joguei a DLC. De uma maneira que chega a ser um pouquinho vergonhosa. Mas sabe o que tá um pouquinho vergonhoso aqui nesse momento? Para certa definição de vergonhoso? É que eu não tô encontrando muito... Muitos fragmentos de um brárvore. Meio decepcionante, inclusive. Eu acho que, sei lá, eu já fui pra diversos cantos, diversos lugares. Já deveria sair encontrando alguns deles. Ok. Tô vendo essa turma aqui das sombras. Tem alguém carregando alguma coisa na cabeça? Não? Uau. Lírio do Vale do Túmulo. Tipo, ó qual é, cachorro? Sai daí! Eu nem consegui te ver. Todo camuflado nas sombras. Literalmente, ali. Mas, tipo, não é esquisito aquilo só ser Lírio do Vale do Túmulo 5, considerando que aquele lugar parecia importante, etc. Honestamente, eu acho que foram feitos mais pontos de interesse aqui do que itens para tais pontos de interesse. Tô correto ou tô errado? Eu não sei, mas, a propósito... Ó, qual é? Quer saber? Toma essa. Ó, qual é? O que eu ia dizer é que... Esses inimigos dourados aqui... Dão muito mais itens, muito mais cabeças do que as versões normais? Eu vagamente me lembro de ter ficado curioso sobre um deles e consegui um monte, mas, honestamente, não me lembro pra qual item aquilo presta. Ok, o que é isso agora? Isto é... Absolutamente nada. Ok, de boa. Agora vamos explorar as ruínas da Cidade do Tempo mesmo, porque aqui eu sei que tem itens. Eu não me lembro o quão importantes são os itens, mas tudo bem. Eu acho que o grande desafio que existia aqui é simplesmente encontrar uma maneira de atravessar a muralha. Mas é, tem simplesmente um buraco ali. Um buraco realmente fácil de você ignorar. Mas, normalmente, eu chegava aqui fazendo alguns saltos acrobáticos com torrents que... Obviamente, não era a coisa correta a se fazer, considerando que tem um buraco na muralha. E aí, tem aqui até uma mensagem. Ei! Estarei condenado se não encontrar o jeito de passar. Isso é uma tradução completamente errada do significado daquela mensagem. O que aquilo realmente quer dizer no inglês é... Eu tenho certeza que tem uma maneira de passar por essa muralha. Não aquilo. Não aquilo. Qual é? Compreenda o contexto, tradutores. Bom, depende se o contexto foi dado ou não. Ok, ok, ok. Eu sei que tem um cara aqui que vai estar com um pote. E eu não posso deixar ele fugir. Isso é importante. Peraí, cadê o cara com um pote? Eu sei que tem um cara com um pote. Sério? Aquilo quebrou minha postura. Absolutamente humilhante. Oh, ele matou o torrent. Como? Eu não tenho certeza, mas tanto faz. E aí, ó. Cadê o camarada com um pote? Ei, fragmento do um bravo. Exatamente o que eu queria. Eu sei que tem um camarada com um pote. Eu tenho certeza disso. Eu posso estar pensando em outras ruínas, mas... Enfim, eu acho que vai ter um inimigo mais complicado do que o de costume para enfrentar aqui, correto? Estou me lembrando certo ou estou me lembrando errado? A resposta é... Estou me lembrando certo. Oh, uau. Parabéns, cara. Propósito, isso aqui é o primeiro desse que a gente está encontrando por aqui. Ok. Defenda o combo inteiro antes de contra-atacar. Absoluto. Jumento. Tipo, deu pra ver ali que ele ia continuar o combo e eu simplesmente... Contra-ataquei e feito um tapado. Ok, tudo bem. Cara com o pote... Permanece ausente. Estou me lembrando da coisa correta. Ah, tanto faz. Mas só me lembro de eu ter subido até aqui diversas vezes tentando subir ali. Tipo, vocês nem perceberam que era num lugar tão auto-isolado ali, não é verdade? Simplesmente por onde eu coloquei a câmera. Pois é. Ok, o que é isso? A melhor coisa do mundo é o que isso aqui é. Talismã de espada de duas mãos. Ok, isso é insano e estúpido. Mas é o que eu vou fazer. Talismã de espada de duas mãos. Vem pra cá. Ok, bom. Agora a gente simplesmente causa um monte de dano extra. E eu vou ter que... Ok. Por que eu tava usando uma greve de radãs como se fosse das melhores ali? Eu não tenho certeza. Isso aqui é tão bom assim. Eu sinceramente não me lembro. Eu meio que estou tentado a pegar o talismã de R2 aqui. Não, não, não. Pra simplesmente sair explorando por aí. Eu acredito que eu estou com os equipamentos ideais. Ideais, mas... E é, beleza. Consegui o talismã de duas mãos ali. Objetivo principal de chegar nesse caminho. Já foi feito. E agora que nós alcançamos esse objetivo principal... Será que eu ainda devo fazer coisas aqui na DLC? Ou será que eu faço umas exploraçõezinhas no jogo normal? Eu não tenho certeza. Uh, menção de um bravore aumentada. Eu ainda vou atrás do cara com pote. Certamente... Eu me lembrei direito... Sobre existir um cara com pote aqui, correto? Estou correto ou completamente errado? Bom, deixa eu... Oi, olá! Au! Bom, não é um cara com pote brilhante. Deixa... Deixa pra lá. Acredito que a maneira que eu normalmente chegava aqui... Era por aqui. Meu torrent... Deixa eu te curar aqui. Você está levando uma surra grande demais. Basicamente era isso. Hum... Era por aqui. Eu não tenho certeza. Ou é por aqui? Ah, aqui você não salta o suficiente. Não, não. Oh, pera, 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 peraí. Item. Estou vendo um item. É tão fácil você simplesmente ignorar esses... Negócios aqui. Nessa vez, eles tinham que ser mais... Sei lá, brilhantes. Poderiam ser, inclusive, indecentes. Ou coisa parecida. Mas tudo... Tudo bem. Ah... Será que dá pra eu simplesmente saltar ali? Eu esqueci. Eu repeti isso aqui tantas vezes, mas ainda assim, eu esqueci. Tanto faz. Eu consigo chegar a partir daqui. Sabe aqueles inimigos que estavam me atacando? Mas acho que eles estão chorando agora. Então tá tudo certo. Vamos lá, torrent. Eu sei que... Vamos lá. Vamos lá. Ok, qual é? Por que as suas hitboxes aqui não são tão generosas como elas eram em Cayled? Dá pra explicar isso aqui? Oh! É basicamente isso. Basicamente aquilo. Ah... Não, é aqui, na verdade. Hum... Eu me esqueci. Quer saber? Eu simplesmente me esqueci. Ah... Torrente ficou flutuando por um tempinho ali. E eu tô perdendo tempo demais. Deixa eu simplesmente entrar... Aqui pelo lugar normal. Tô dando uma volta aqui insana que não faz sentido para eu chegar onde eu quero, mas tudo bem. Cara com pote. Especificamente, aqui em cima você sobe, tem o cara... Ou é aqui? Não. Sem cara com pote aqui. O que que... O que exatamente eu estava pensando? Ou... Ou... E... Ah, não. O que exatamente eu estava pensando? Aqui! Eu sabia! E... Peraí. Toca de viral, medalhão de chifre para teatro. Ah, isso... Absolutamente não é de maneira... Ok. Vai pra baixo da égua. E você também? Seis, dois. Ok? De boa? De boa. Pensei que eu fosse conseguir uma bênção de uma árvore ali, mas não. Enfim, sabe o que eu vou fazer agora, neste momento? Ah... Qual... Eu não estou com o mapa. Isso é um problema. Ah... Peraí! Que? Sai daqui, jogo. Deixa eu... Deixa eu me teleportar, por favor. Ok. Ah... Varanda da avenida, eu acho que é o lugar que eu quero. Acredito que não. Absolutamente não, mas tanto faz. Enfim, vamos retornar aqui a capacidade de fazer sangrar. Ah... Oh, minha nossa, eu vou provavelmente levar muito pouco dano de todo mundo aqui. Considerando a minha situação atual de níveis, não é verdade? Ok. É... Forte Oeste, Ponte Divina, Santuário da Terville? Nesta mente é um pouquinho difícil você se orientar aqui sem ter o mapa. Eu podia simplesmente coletar o mapa, mas não. Ah... Explorar ou simplesmente lutar? Quer saber? Acredito que neste exato momento eu vou lutar. Porque, tipo, não dá pra eu simplesmente ir direto pro chefe? Ou ainda tem mais um segmento de gameplay? Porque eu sinceramente acabei me esquecendo. Ah... Oh! Peraí, como é que eu chego ali? A partir de ali em cima. Ah... Isso parece alguns saltos complicados. Não, não, não. Tem... Tem gameplay. Tem gameplay de verdade pra gente fazer aqui. Ah... Se eu saltar ali, o que eu ganho? Sei lá. Mas isso aqui é um lugar que existe. É um lugar no qual você pode saltar. Isso significa que provavelmente tem alguma coisa. Ou sei lá. Isso pode ser uma fonte de decepção. E isso aqui tem cara de ser... Ah, não. Somente uma fonte de decepção. Oh! Mas nós temos Pedra de Forja Sombria 5. Ah... Aqui embaixo... Oh! Se você pular aqui, tem simplesmente água e morte. Huh. Não era o que eu imaginava. Mas eu não entrei aqui a partir da lateral. Sim, eu absolutamente entrei a partir da lateral. O que significa... Que esse caminho aqui, apesar de parecer com o caminho que a gente já tivesse explorado, não é. Porque aqui tem um atalho e uma zona inteira. Ok, tá, 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 tá. Eu tô... Eu estou orientado. Estou orientado. Novamente. Só tenho que prestar atenção aqui onde você pode saltar. Porque, tipo, você pode saltar ali em cima. E a partir dali fazer algumas coisas. Algum parkour. Mas eu não sei de qual tipo. E aqui está o atalho... Que te leva... Espera aí. Para um lugar completamente diferente do que eu imaginava. Uh! Mas isso é perfeito. Olha aí. Aqui nós temos... Apenas o retrocesso revela os segredos. A estátua de Radagon mais importante do jogo inteiro. E necessária para quests, etc. Não sei se dá para você quebrar coisas ou não fazendo negócio agora. E eu nem sei se eu tenho a coisa. Ok. Bom, agora aqui. Eu estou explorando aqui. Vamos simplesmente seguir em frente. Qual é a minha situação? Oh! Uma pancada só, não é verdade? Oh! Não! Eu estou tão overpowered. Qual é o meu nível? Eu nem prestei atenção. Eu estou com o nível 119 agora. Ei! O que é isso, meu amigo? Ok. Eu vou ter que... Dar um jeito naquilo logo, logo. Ei! Olha só você aqui. Eu estou basicamente com as mesmas coisas equipadas. Não é incrível? Ok. E se eu fizer isso? Ok. E é como eu imaginava. Uau! Isso acabou fazendo menos dano do que eu esperava, mas tudo bem. Coxinha vence. E é você aqui. Oh! Qual é? Oh! Vai ficar em círculos aqui? Não. Ok. O que você tem? O que você tem? Oh! Ah! E é, eu sei. Eu sei. Eu tenho uma arma melhor que eu poderia utilizar. Mas eu vou insistir aqui. Ok? Por que eu pensei que carre... Pera aí. Barreira de ouro? Espera um instante. Isso aqui não é super bom. Não. Especificamente dano mágico. O que não é algo que super me anima. Eu tentei utilizar o torrent ali. Eu acho que sim. O que não era o plano, mas tudo bem. Espera aí. Isso aqui parece com algo que não me leva para lugar algum. E é, porque só existe mais para a estátua e qualquer coisa. Isso aqui não é realmente um caminho. Ok. Tudo bem. Não tem problema. Porque eu sei para onde ir. E isto é exatamente... Ok. E? Isto é exatamente aqui? Yeah! E agora eu posso subir aqui e coletar... Não! Coletar decepção. Oh! Sério? Meu, aquilo é escorregadio. Extremamente escorregadio. Mas, tipo, tem uma arma boa ali. Uma arma boa que eu não vou nem usar aqui. Mas é uma arma boa de qualquer maneira. Então, tudo bem. Ah, bom. Como aquilo não deu certo? Eu sempre posso... Tentar... Subir aqui. Ok. Quer saber? Eu estou surpreso... Que tem uma maneira mais rápida de você chegar aqui. Ok. Bom, isso... Isso é completamente proposital. Ok. E vocês aqui? Eu vou simplesmente ficar agachado aqui. Ninguém me incomode. Ok? Muito obrigado. Ahá! Deixa eu... Dá um saltão. Ok. Aquilo foi feio. Mas isso foi bonito. Ok. Talvez, se eu me agachar, eu não acabe escorregando aqui. Tipo, olha pra isso. Ah! Eu tenho que pular. Eu acredito que sim. Seta de Gransax! É exatamente o que eu queria aqui. Ok. Alguém vai me incomodar? Tem esse perfumista? Tchau! Ok. Ainda tem gente atrás de mim. Sim. Então eu vou simplesmente dar uma corridinha por aqui. E tá ótimo. Eventualmente estará ótimo. Ok. Eu sei que tem... Um atalho que você pode usar por aqui. Tem um atalho que você pode utilizar por aqui. Eu me lembro vagamente. De um elevador. De um elevador. Peraí, eu nunca fui pro outro lado daqui, não é verdade? Oh, eu absolutamente não fui. O que é aquilo do outro lado, eu não sei, mas eu sinto que eu deveria chegar ali logo, logo. Ah, mas eu teria que dar uma volta inteira. Quero saber? Tanto faz. Santuário da Tervor. Oh, sim. Certa de Grand Saks. Eu nem vi ali os requisitos. Exige 40 de destreza? Uau, eu não... Peraí. 40 de destreza, 20 de força? Huh. Ok, não sabia que isso seria uma arma de destreza, mas... Absolutamente não é algo que eu vou utilizar aqui. De modo algum. Mas basicamente o que aquela arma tem é uma cinza de garra extremamente boa. Que faz você atirar raios. E os raios são extremamente bons. E basicamente você fica spameando aquilo e o resultado é grandioso. Ok. Agora que eu já dei umas desviadas razoáveis por aqui. Espera aí, não explorei aquele canto. Correto? Ou errado? Eu não sei. Absolutamente correto. Meu... Jogo, por que você está dando tanto sebo sagrado para mim? Eu basicamente nunca vou utilizar isso. Ok. Talvez na DLC eu o utilize. Considerando que tem um monte de inimigos que são fracos contra dano sagrado. Mas... É um pouquinho hilário encontrar tanto aqui em Lendel. Sendo que os chefes são fortes e resistentes contra esse tipo de dano. Quer saber? Tanto faz. Vamos seguir aqui em frente. Vai ter ainda algum inimigo para a gente enfrentar aqui ou não? Ok. Como é que você sobe ali no topo? Eu vou ter que descobrir uma maneira de você seguir ali no topo. Porque eu acho que... Ou peraí, assassina da faca negra. Absolutamente não estava preparado para encontrar uma delas aqui, mas... Aqui está. Seria um desafio muito maior... Se eu estivesse com o nível ideal equilibrado para isso aqui. Ok. Mas essa sala aqui... A impressão minha é feita para ser parecida por onde você consegue a Lord Vessel no Dark Souls original. Porque eu acredito que isso é uma referência intencional aqui. Ok. Acredito que essa luta vai ser um pouquinho desrespeitosa. Só dizendo. Não era exatamente a intenção, mas é como isso aqui vai acabar sendo. Enfim, qual é a minha situação de cebos? É. Vamos utilizar cebo de sangue aqui. Melhor ideia? Eu não sei. Mas tudo bem. Vamos utilizar isso aqui. Volta o dourado. Cebo de sangue. Por que nós enfrentaremos aqui o rei de Leandell? Morgoth. Que eu lembro de muitas pessoas... Dizerem... Terem problemas nessa luta. Eu não tenho ideia se eu vou ter problemas aqui nessa luta. Eu só lembro que isso aqui... Eu tinha dado uma surra tão grande nele... Da primeira vez que eu joguei o jogo... Que é incrível. Mas, enfim... Pois é. Basicamente uma plot twist aqui. Que o Margit o tempo inteiro... Era o rei de Leandell. E basicamente eu acho que o... Eu acho. Eu sei disso. O motivo dele utilizar nomes diferentes, etc. Que ele simplesmente quer esconder a aparência dele... Porque eu não quero que ninguém saiba que o rei é um algoro e... É isso. A propósito, o Morgoth deu uma surra no Radan na abertura do jogo. Se vocês repararam nisso. Mas eu me lembro que muita gente também... Simplesmente ficou meio que... Oh não, ele de novo? Depois de levar uma surra na luta contra o Margit, então... Ahn... É. Só que dessa vez ele tem uma espada e não um cajado. Ok. Isso pode ir bem ou mal. Mal, não me diga. O último de todos os reis... Ahn... Vejamos. Determinação imediatamente. Ok. Começou mal. Começou mal. Ok. Oh não! Oh pobre coitado! Ele está resistindo ao dano. Ele está resistindo ao dano. Ok. Eu dissei disso. Oh não! Eu absolutamente estou bem forte demais. Eu esperei demais. Oh não, Morgoth. Me desculpe. Eu nem tive tempo de utilizar o negócio do chifre dourado. Oh não! Mas... Ei, ele não é um agoro. Mas agora que ele morreu... Ele morreu... Ahn... E é... Um tolo. Eu sei. Eu concordo. Oh yeah. Sim, sim. Eu sei. Ninguém pode passar pela Devory porque tem raízes. Eu sinceramente pensei que eu fosse ter alguma dificuldade nessa luta. Eu não tive. Que eu estou simplesmente fazendo dano insano. Ok. Ninguém pode entrar na Devory. Então, Melina, dá para... Dá para dar uma explicada aqui para a gente. Porque a gente precisa, certamente. E cena. Cê se mandou, mas agora está de volta. Não, 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 não. Basicamente, o que a gente precisa fazer é queimar a Devory. Uh, pera aí um instante. Ok, é. Você tem que seguir ali pelo caminho. Os caminhos que o Morgoth estava bloqueando estão acessíveis agora. Sim, sim, sim. Pode aumentar os seus níveis. Beleza. Agora, está na hora da gente voltar... Está na hora da gente voltar para cá porque acredito que um evento vai acontecer. Espera aí, será que foi uma boa ideia eu sequer ter feito isso agora? Eu sinto que isso pode ter quebrado uma quest ou duas. Tipo, isso... Ok, não. O Roger ainda está vivo. Lestamente, eu nem sei qual é o trigger que faz ele morrer. Tipo, não era para... Mel. Eu estou um pouquinho confuso. Será que eu tenho que simplesmente falar contigo aqui? Aonde devo ir? Yeah, yeah, yeah. Hold. Fala dos não localizados. São salas sobre o Palácio de Mogwim. Ok. Oh, ele dá um nível de receitas para a gente. Interessante. Mas, ok, tá bom. Eu vou te dar tudo o que eu tenho a dizer aqui sobre todos. A Miquela já foi localizada. Eu sinto muito. Ok. E... Yeah, yeah, yeah. Beleza. Super legal. Vamos em frente. Espera aí. Isso é só mais 23. Isso aqui não está nem no máximo. Enfim, eu acho que eu tinha mais coisas para explorar aqui em Lendell, eu não tenho certeza. Oh, e o jogo indica aqui o caminho que você deve tomar. Novamente, eu estou surpreso com todos esses guias e etc. existindo por aqui. Espera aí. Tem uma velha leitora de dedos aqui. Tem uma caverna aqui. Oh, eu nem prestei atenção que tinha uma terra menor ali, mas tanto faz. Vamos... Tem alguma coisa que eu esqueci? Quer saber? Quer saber? Vamos retornar para cá, porque eu ainda não explorei como chegar no topo aqui. Será que isso aqui é simplesmente caso de explorar o suficiente eu vou encontrar o caminho ou não? Eu não sei. Provavelmente é. Hum. Ok, a partir daqui não. O que me frustra um pouquinho. Mas deixa eu, antes de tudo, descer aqui até o fundo. Que eu quero pegar aquele item ali perto... Perto de todas as coisas venenosas ali e etc. Porque isso aqui foi simplesmente um caminho que eu tinha ignorado. Torrent vale? Não. Torrent não vale. Só isso que a gente encontra por aqui? Pedra de Forja 6. Sem dúvida algo que seria mais notável se eu já não tivesse feito a DLC maior parte dela, mas tanto faz. Santuário da Tervuri. De novo. Como chegar ali no topo? Hum... Que tipo, se eu subir por aqui... Quer saber? Se eu subir pelo caminho correto, invariavelmente eu vou pelo menos ter uma visualização melhor do caminho. E é, não dá pra eu saltar aqui em cima. E acredito que mesmo se eu saltar aqui, eu não vou conseguir fazer esse pulo. Ou eu absolutamente consigo? Ok. Qual é a maneira correta de chegar aqui? Eu não sei. Só falta ter simplesmente um elevador que eu ignorei completamente. Ou peraí... Eu sabia que tinha um propósito em saltar ali. Ok, ok. Só não tinha identificado isso. Tem até um baú aqui. Eu acho que eu nunca vim pra cá da primeira vez que eu joguei Elden Ring. Ó, o arco da Tervuri. E aqui nós encontramos Orvalho Celestial. E aqui tem uma escada que virou um atalho. Mas isso não me leva... Peraí, isso me leva exatamente pra onde eu queria estar. Ó! Princípios da Ordem Áurea. Ó, é aqui que você consegue isso. Interessante. Ok, então. Bom... Tô um pouquinho decepcionado que não dá pra chegar ali no topo desse lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.